É isso aí galera, essa é a nova dança com Osmar Moraes, a dança do Cuchuca Se eu te pego de jeito eu te dou uma cuchucada Deliciosa, gostosa, carinhosa, nada, nada No quarto, no carro, elevador, avião Com strip, sacanagem pra aumentar o tesão A dança do Cuchuca o Brasil já pegou Até o Rodrigo Faro, o Cuchuca já dançou É uma dança sexual, bem facinho de aprender Vem pra cá minha gostosa que eu ensino pra você Cuchuca, Cuchuca, Cuchuca bem gostosa Cuchucada tá boa, seu Cuchuca é saboroso Cuchuca, Cuchuca, Cuchuca bem gostosa Cuchucada tá boa, seu Cuchuca é saboroso Se eu te pego de jeito eu te dou uma cuchucada Deliciosa, gostosa, carinhosa, nada, nada No quarto, no carro, elevador, avião Com strip, sacanagem pra aumentar o tesão A dança do Cuchuca o Brasil já pegou Até o Rodrigo Faro, o Cuchuca já dançou É uma dança sexual, bem facinho de aprender Vem pra cá minha gostosa que eu ensino pra você Cuchuca, Cuchuca, Cuchuca bem gostosa Cuchucada tá boa, seu Cuchuca é saboroso Cuchuca, Cuchuca, Cuchuca bem gostosa Cuchuca dá tá boa, seu Cuchuca é saboroso Cuchuca, Cuchuca, Cuchuca bem gostosa Cuchuca dá tá boa, seu Cuchuca é saboroso Cuchuca, Cuchuca, Cuchuca bem gostosa Cuchuca dá tá boa, seu Cuchuca é saboroso Se eu curto o que é saboroso